Esse é o Ancapso e nós vamos falar de mais uma absurda intervenção estatal que vai encarecer, dessa vez, o bacon. O Estado resolveu mudar um monte de coisa na nomenclatura do bacon. E o que vai levar a isso, no final das contas? Vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar nada. Sabe o que vai acontecer? Vai ficar mais caro o bacon. É isso. Só isso que o Estado faz, aumentar o custo das coisas. Vamos entender o assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Joá61, Ancapzê e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, bacon. Todo mundo sabe o que é bacon. Aquela tirinha com gordura e muito gostosa e coisa e tal. E o que acontece? O governo resolveu se meter nesse assunto. Um assunto que ninguém estava reclamando, não era problema de ninguém, mas é o que eu falo para vocês. Os funcionários públicos sentem aquela necessidade de provar que eles servem para alguma coisa. Ficam inventando essas normas, idiota, que não ajudam absolutamente ninguém. Ninguém ganhou nada com isso. Ninguém. Aí o que eles fizeram aqui? Agora não. Para ser chamado de bacon tem que ser o da barriga do porco. Tem que ser o da barriga do porco. Se não for da barriga do porco, tem que ser bacon de o tipo de carne de onde foi feito o bacon. E lembra, a barriga do porco é a parte menos nobre mesmo, no final das contas. Ou seja, o bacon de alguma coisa, no final das contas, acaba sendo mais nobre, digamos assim, do que o bacon normal que pode ser chamado de bacon agora. Aí você fala assim, não, gostei, porque agora eu fico sabendo se é o bacon de verdade, se não é um bacon falso feito com outra parte do porco e coisa e tal e não sei o que lá. Não gostei disso daí. Cara, presta atenção, qualquer pessoa consegue perceber pelo tipo do bacon, qual bacon que ele é. Esse tipo de coisa não ajuda em absolutamente nada o consumidor, mas prejudica o consumidor. Por quê? Porque isso agora vai implicar em custo. Que tipo de custo que implica isso daí? Bom, a pessoa, a fábrica que fazia cortes, que usava outras partes para complementar o bacon dela, agora vai ter que vender com outro nome, então vai ter que encarecer os produtos no final das contas. Isso implicou em um custo. Outra coisa que acontece nesse caso aqui, você tem agora uma insegurança jurídica. A empresa tem o risco agora de algum fiscal maluco, algum consumidor maluco, entrar na justiça alegando que o bacon não é bacon, o que você chamou de bacon não é isso daí. Então com isso, é o que eu falo para vocês, toda norma, toda lei, ela tem um custo. Não existe nenhuma lei que o cara escreveu lá no pedaço de papel e isso não vai custar dinheiro. Tudo que o governo faz custa dinheiro. Toda vez que alguém escreve um pedacinho de papel lá, faz uma lei, inventa uma porcaria dessa, o que vai acontecer? Isso vai representar custo. E alguém vai ter que pagar esse custo. E quem é que você acha que vai pagar esse custo? É você que come bacon. É lógico, isso vai encarecer o produto no final das contas. Por uma coisa que ninguém estava reclamando, que não fazia diferença para ninguém, que qualquer um podia chegar ali na prateleira e ver o que era bacon de verdade ou não é bacon. E pronto, se você não gosta daquele tipo, você não compra daquela marca, você compra da outra marca. E resolvido o problema. O que isso aqui vai fazer no final das contas? Vai favorecer grandes empresas que, lembra, isso aqui coloca custo para todo mundo. Todo mundo vai ter o custo agora para obedecer essa lei absurda e sem sentido que ninguém queria. Mas o que acontece nesses casos? As grandes empresas do setor, elas têm uma estrutura muito grande. Então, para a grande empresa, isso é um custo manejável, é um custo que ela consegue lidar. Para o pequeno fabricante de bacon, para a pequena empresa que fabrica esse negócio, é muito mais complicado. Por exemplo, um consumidor entrar na justiça contra você, para uma grande empresa, ele já tem um departamento jurídico lá, já manda o advogado resolver e pronto, resolvida a coisa. Para pequena empresa, isso pode botar a empresa em uma situação delicada. De repente, na cabeça do juiz, sabe lá que tipo de multa que o juiz vai dar. Isso pode complicar uma pequena venda, uma pequena empresa de produção. Ou seja, no final das contas, um problema é que ninguém... Quando você vê alguém reclamando disso? Cara, é óbvio, você olha o bacon, você sabe o que é, que tipo de bacon que é. E é o que eu digo para vocês, o bacon tradicional, que continua sendo chamado de bacon, não necessariamente é o melhor bacon. Eles explicam aqui no final que você tem, por exemplo, que isso daqui é a gordura, tem mais gordura misturada com a carne. Esse aqui é o bacon tradicional, que vai continuar sendo chamado de bacon. Esse aqui agora vai ter que ser chamado de bacon de paleta, porque ele é, na verdade, outro corte do boi. É um corte mais nobre, tem mais carne, tem menos gordura. Caramba, é melhor esse segundo bacon do que o primeiro. E aí o que o pessoal está criando? Está criando justamente uma distinção besta que vai acabar prejudicando todo mundo, vai acabar encarecendo a porcaria do bacon, favorecendo grandes empresas, prejudicando pequenas empresas. A troco de quê? A troco da porcaria do burocrata que fica sentado numa merda de uma cadeira, não sabe produzir uma porra de bacon. Se pelo menos fizesse um bacon com ele, já seria um ganho maior para a humanidade do que ele ficar rabiscando besteira em papel. E aí pronto, quer mostrar serviço, quer dizer que serve para alguma coisa? Vou fazer uma canetada aqui. E esse pessoal falta o grande problema. É o que eu falo para vocês. O brasileiro acha, não, achei ótimo a lei, que bom. Que bom que tem a lei, porque agora eu vou ficar sabendo se é bacon de verdade, não sei o que. Que lorota é isso, cara? Toda lei tem um custo. Para para pensar. A ideia do pessoal é que não, a lei vai resolver o problema e não vai custar nada. Não existe isso. Toda lei tem um custo. Toda vez que o burocrata lá de Brasília inventa uma merda qualquer, você vai pagar por essa merda. Pode ser pouca coisa, pode ser alguns centavos só a mais, mas você vai estar pagando por causa dessa porcaria que ninguém precisava. Ninguém estava reclamando disso. E muito provavelmente, como eu falei, isso daqui é ação de marketing de grandes empresas do mercado que querem justamente atrapalhar suas concorrentes menores. É a típica situação desse tipo. É a típica coisa de corporativismo. Uma empresa grande, ela patrocina isso daí. Isso para ela vai ter um custo também, também vai aumentar o preço do produto. Ela também não vai ficar satisfeita. Mas aquele negócio, como ela é uma empresa grande, ela consegue suportar aquela regulamentação. E aí você abafa as empresas menores. E agora que não tem mais as empresas menores, ela pode vender o produto dela mais caro, porque tem menos concorrência. Isso que está por trás dessa porcaria, dessa burrada, sem nenhum sentido, sem nenhuma lógica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí